Naldinho, o lanchinho! Enquanto isso, na casa do Naldinho... Ô pai! Fala, filhão! Eu quero que minha festa de aniversário seja de tropa de elite! Tropa de elite? Mas desde quando o senhor sabe o que é tropa de elite? É, pai! Eu fui na casa do Constantinides e a gente assistiu o DVD do pai dele! Mas o que é isso? Eu vou tirar satisfações com o pai desse seu coleguinha, viu? É! E eu quero uma fantasia de Capitão Nascimento! Não, filho! Nem pensar! E eu quero um bolo com o símbolo do Bop! Ô filho, deixa o papai te explicar uma coisa! O que você viu naquele filme não é um bom exemplo! Como não, pai? Policiais prendendo todos os bandidos, mandando todo mundo pra cadeia! Eu sei, filho! Mas ali no filme eles mostraram a polícia ruim! Polícia ruim? É, filho! A polícia é violenta e corrupta! E que é corrupta? É a polícia que aceita dinheiro pra não prender os outros! Ah, tá! Tipo aquele guarda na estrada que você deu dinheiro quando você tava sem documento, né? É, quer dizer... Bom, isso não vem ao caso, vai! Como não, pai? Tá me tirando de otário? Tô ligado no movimento aí, compadre! Mas olha só... Cresça e apareça, ô fedele! Onde é que já se viu falar assim com seu pai? O que o papai fez de dar dinheiro pro guarda foi errado sim, tá certo! Mas agora acabou o assunto, ó! E nem pensar em festa de tropa de elite, tá me entendendo? Tá bom! E fazer festa de jogos mortais, pode?